Ora, 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 malta do Ação já aqui para mais um vídeo e vocês já sabem se eu começo a ser animado é porque temos co, coisas boas e que duas, e que duas pecinhas que eu tenho aqui. Bem, a malta que me segue no Instagram já tinha visto um spoiler sobre estas duas camisinhas, portanto se não me segues no Instagram passa a seguir porque eu lá muitas das vezes coloco novidades antes das lançar aqui no YouTube. E agora temos aqui o quê? Temos duas camisinhas para o Evo e temos aqui uma caixa cheia de material que veio da autopartes logístico para, quando vamos montar as camis, colocarmos este material todo. Agora, olha, que camis são essas? São os daquelas que vai tudo ao máximo, vai já desmontar a peça? Não, 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 não. Estas camis, antes de vos dizer o que camis são, vou vos dizer como é que elas apareceram. Eu estou num grupozinho de mensagens só de Evo e lá a gente vai partilhando algumas ideias, alguns problemas, dia-a-dia dos Evo, as coisas que nos vão aparecendo ou dúvidas, etc. E eu tinha colocado lá que procurava umas camis para o Evo e não queria nada assim muito agressivo para não perder a originalidade, para não perder relantins, para não ficar com uma coisa muito on-off depois com o carro a andar, nem muito em altas, nem muito em baixas, que há aqui uma coisa intermédia para o carro ficar como padrão, mas melhorzinho. E lá um seguidor que está em Inglaterra, que é um porreiraço que até já me facilitou bastantes peças aqui para o meu Evo, tinha um amigo que tinha estas camis à venda e disse, Paulo Iuro, temos aqui a oportunidade perfeita, as camis perfeitas para o que tu queres. Estas camis são nada mais, nada menos que as camis originais de um Evo 8MR, ok? O que é que eu vos posso explicar assim de mais parecido que vai fazer de upgrade? É a mesma coisa, digamos assim, números redondos, que vocês terem um Civic VTi B16 e colocarem umas camis do íntegra. Fica muito estrondoso, não, mas fica muito melhor. É um upgradezinho dentro da originalidade, que faz todo o sentido e faz muito efeito e o carro fica na mesma, com médias, com baixas, com altas, intermédio. E vai ter aquele upgrade extra. Temos aqui as duas camisinhas, admissão e escape, impecáveis, nem me parece ter muito desgaste. Estão impecáveis, o desgastezinho aqui não me parece nada, nem arriscadinhas não, nadinha, nadinha, nadinha. Parece que nem fizeram muitos quilómetros, epá, e pronto, epá, e vieram ter aqui à casa do Yuri. Esse rapaz que está lá no grupo dos Evos, levou as camis a um outro amigo meu que vive em Inglaterra. Esse amigo, quando o filho foi lá de férias, deu-lhe as camis e o filho depois trouxe-me as camis para cá. Portanto, vieram cá ter a Portugal estas camisinhas do Evo e vocês dizem assim, Epá, Yuri, mas não devias meter uma mais agressiva. Malta, estas camis, por norma, já aprovam muito bem. Se calhar num Evo 8 original, já são, num Evo 8 Mi R original, já são boas, mas no meu, como já tem linha de escape, já tem um filtrozinho, já tem um bocadinho mais de pressão turbo, vão ficar ainda mais eficientes. Portanto, eu estou confiante que estas camis vão tocar ali muito bem. E a vossa pergunta, eu sei qual é, Epá, Yuri, porque é que não detes umas mesmo mais agressivas, malta? Este carro, eu não sei o dia da manhã, não sei se for... Epá, eu não faço intenções de o vender, a verdade é essa. Mas eu não sei se eu poderei precisar de vender, se me aparece um grande negócio e eu tenho que vender este para fazer dinheiro para um carro ainda melhor. E depois, vocês já sabem, a malta que procura estes carros, mesmo a nível internacional, não procura eles todos modificados. Procura eles o mais original possível, ou com aquela pimentinha extra que fica fixe, que é o que eu estou a tentar fazer. Por o carro com pimenta, mantendo a originalidade. Já trocámos bomba de gasolina, fizemos eletrónica na Tec, montámos aquelas barras todas, filtro de caixa, a linha toda Varex com panela on-off, agora as camisinhas, ou seja, são coisas que ficam ali, mal se nota, fazem um upgrade do caraças, por exemplo, o Evo com as barras, isto está divinal, está divinal. Esta eletrónica da Tec Dynamics, meu, zero problemas, o carro anda sempre de barrote e o carro está divinal. Portanto, estas camisinhas também vão ficar lá top. Agora, ainda bem que falo na Tec Dynamics. Eu falei com a Tec Dynamics e presentei-lhes, malta, olha, eu tenho aqui umas camisinhas, curtia de fazer o conteúdo, porque uma vez que fizemos a eletrónica, acho que fazia sentido continuar a história. Vocês alinham ou não alinham, como é que é? Eles disseram para a puto, como a gente disse, e cumprimos, temos a casa aberta para tu fazeres esse conteúdo, e bora lá montar as camis nesse Evo, é só agendar o dia. E agora, por isso é que está aqui esta caixa. Mas antes de agendar o dia, o que é que os homens fizeram? Fizeram uma lista de peças que eu vou vos contar. A lista está aqui, vou só ocultar aqui os meus dados, está aqui esta lista, está aqui esta lista, que eu já vos vou mostrar, e, deixem-me passar a chegar ao microfone aqui atrás, e, o material todo que eles me pediram, é nada mais, nada menos, que este todo. este todo que está aqui. Agora vocês dizem, olha Yuri, mas é sério, é só coisinhas pequeninas, pois é, malta, isto é, O-ringzinhos, vedantes, olha, mais um O-ring, mais um O-ring, este parece-me ser o vedante aqui, da cama, mais uma junta, mais uma junta, O-ringzinhos pequeninos, mais, eu não sei para o que é que é isto, eu nem sei, não sei para o que é que é isto, pá, montes de juntas, O-ringz, e vedantes, e vedantezinhos, e mais outra junta de camas, esta deve ser, uma deve ser de um lado, a outra deve ser do outro, isto parece-me uma junta, do coletor de admissão, cá me parece, é pá, não sei, está aqui, no descritivo, está aqui, retentor de cambota, retentor frente junta de cambota, junta de tampa de válvulas, junta de vela de ignição, retentor veio de ressaltos, isto é, há uns nomes também um bocado demorados, anilha de tampa de válvulas, junta de tampa de válvulas PVC, junta de tampas de sensor de árvore de câmbio, junta de correio de distribuição, junta de re-inspeção, já pronto, resumindo, os homens, aí, por isso é que eu vos digo, a Tech Dynamics, e alguns de vocês, quando eu fiz lá o conteúdo, comentaram, algo do género, pá, eles são muito bons, são muito bacanas, mas o preço está um bocadinho acima da média, não, não está, meus amigos, até pelo contrário, este trabalhinho aqui de casa, que os homens fizeram, se calhar, se a gente fosse a outra casa, poderia ficar bem feito, sim, ok, porque o carro está relativamente novo, poucos quilómetros, o material que lá está, ainda deve estar em muito bom estado, mas se calhar a malta chegava, apertava as camas, dava a chave, e estava a andar de moto, e ficava bom, podia ficar bom, mas, poderia, ter problemas, ao fim de uns quilómetros, algum vendedorzinho destes, maraco, bomba, verto óleo, depois troca-se esse, verto este, verto óleo, depois trocamos este e este, perdo este, verto óleo, e andávamos sempre nesta coisa, os homens, pá, eu tenho aqui, um orrinho, ainda há bocado de view, mas agora não sei onde é que ele está, que isto mal se vê, é um orrinho que mal se vê, não sei onde é que ele está agora, mas os homens fizeram um trabalhinho de casa, espetacular, e disseram, ô Yuri, a gente, coloca-te, esse material todo no carro, as camas, etc, ajustamos a eletrónica, fazemos o trabalhinho como deve ser, mas, fizemos aqui o trabalhinho de casa, tu, para a gente fazer este serviço, tens que arranjar este material, para a gente montar, para garantirmos o nosso trabalho, fica bem feito, com os vedantezinhos todos trocados, e que não vais ter problemas, nada vai sair daqui, e o carrinho vai estar à maneira, portanto, o preço, isto paga-se, estão a perceber, esta busca, esta atenção, este querer fazer, bem feito, à primeira vez, paga-se, portanto, o serviço só é caro, quando tu pagas, para fazer duas vezes a mesma coisa, ou três, ou quatro, quando tu pagas, para fazer o serviço, que fica bem à primeira, e que tem esta triagem, que tem este carinho, por fazer as coisas bem feitas, não, não é caro, é qualidade, digo eu, mas cada um pensa como quer, e este material, claro que veio da nossa, autopartes logísticos, sempre aqui a apoiar o conteúdo, e vou-vos dizer uma coisa, temos aqui, em orrinhos, e vedantes, e borrachinhas, 154,09€, epá, e temos aqui, por exemplo, junta de tampa de válvulas, 25,90€, aqui junta de veio de ressaltos, 13,15€, pá, temos aqui outra, retentou, não sei o que, cambota, 21,52€, portanto, temos aqui, em borrachas e borrachinhas, 150 paus, portanto, malta, vocês dêem aqui uma ideia, que não é só ter estes carros, há que depois conseguir, sustentá-los para estas coisas, mas, na descrição, eu vou deixar a referência, toda, destas pecinhas, porque se tu, se tiveres um Evo, se pensares em trocar as camas, mesmo não pensa em trocar as camas, se quiseres levantar as tuas, para trocar estes, ou rins todos, estes, precisas mandar vir, para chegares, e montares, e exerceres, acabaram-se as fugas de óleo, acabaram-se tudo, se por acaso, tens um Evo, e procuras umas camas destas do MR, ou outras mais agressivas, pronto, fica já também com o trabalhinho de casa feito, para fazeres a montagem, com qualidade, ok? Se quiseres também, fazer eletrónicas, e montar, etc, aconselha a Tech Dynamics, porque como vês, os homens são máquina, agora, esperem pelo conteúdo, da montagem e afinação, que vai ser feito, na Tech Dynamics, com as pecinhas, Auto Parts, Logística, e as camzinhas, do Evo 8 MR, fiquem bem malta, um grande abraço, e atentos, ao Evo, com cams, no próximo episódio do Evo, GAAA!